Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para um quadro, mano Primeiramente eu quero pedir desculpa pra vocês que eu falei que eu ia fazer esse quadro faz muito, muito tempo atrás Mas hoje estamos aqui de volta, quer dizer, de volta não, porque vai ser o primeiro, mas enfim Não, acho que eu já fiz outro, mas... Ah, foda-se, vocês entenderam Se tudo der certo e vocês gostarem, a gente vai continuar fazendo Então já deixa sua pergunta aqui embaixo com hashtag VGamesResponde E então vamos fazer o quadro de perguntas e respostas Vocês vão perguntar e eu vou responder e vou tirar dúvida de vocês aí que querem saber mais do que eu faço Onde que eu conheci a galera e milha coisas Ah, lembrando também pra você deixar seu like e se inscrever no canal se você é novo, hein, galera Então vamos lá, primeira pergunta do Matheus Kuhn Vini, como você conheceu a gangue? Matheusão, eu já fiz um vídeo, se eu não me engano foi o especial de 50 mil inscritos aqui do canal Que eu fiz um vídeo mais ou menos contando como que eu conheci toda a galera, mano Eu vou deixar o link aí na descrição e também no cardzinho Então se você quiser assistir, eu já comentei também várias vezes na live e tudo mais Então eu vou deixar aí pra você pra não precisar ficar, né, perguntando A galera sempre pergunta sempre isso, ah, como é que eu conheci, como é que eu conheci Então vai estar aí na descrição, se liga lá Mano, na moral, o videozinho é muito bom, se liga lá que vocês vão curtir O Daniel Hacks perguntou qual o jogo mais esperado em 2018 e o que você de repente, é, que você de repente traga pro canal Mano, eu não sou muito, sinceramente, de ficar vendo que jogo vai lançar ou, tipo assim, eu não sou muito de seguir tendências como vocês já viram, né, mano Porque assim, as vezes eu, vai, tipo, estreia um jogo e eu gosto muito daquele jogo Ou as vezes estreia um jogo que eu acho totalmente ruim, velho, então eu não jogo Ou as vezes eu posso, é, as vezes eu posso achar que o jogo é ruim quando eu jogo realmente o jogo ser muito bom Que foi o caso de Cuphead, que eu vi uma gameplay e falei, mano, que jogo chato, velho, que jogo ruim E quando eu fui jogar, eu achei muito, 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 muito engraçado, muito legal Talvez pelo fato de eu jogar com o meu irmão, de ter interação ali, eu e ele zoando e tudo mais Talvez se jogasse sozinho não ia ser tão legal assim, mas sei lá, como eu disse, eu não sou muito de ficar vendo os jogos que vão lançar E ficar esperando e aguardando muito Um adendo só, que o único caso que eu sou, assim, tipo, viciado, fã e é resentível Mas como já lançou o 7, eu não sei se vai lançar o 8, quando que vão lançar o 8, então, pra mim O Thomas Lima perguntou, não, né, ele afirmou, faz uma live no YouTube Mano, não tem como eu fazer live no YouTube, galera, o YouTube já, já tá prejudicando muito o meu canal em relação aos vídeos Tanto é que eu vou falar mais pra frente com uma pergunta específica Quanto mais se eu fizer uma live, velho, então só vai prejudicar ainda mais o meu canal Então eu espero que vocês entendam e me sigam lá na Twitch, mano Tipo, é a mesma coisa, a mesma plataforma, basta você abaixar o aplicativo Ou se você não quiser abaixar o aplicativo, é só entrar lá no link twitch.tv barra canal V Games Você vai e assiste a live pelo seu celular sem baixar nada, enfim Mano, é muito simples, é muito fácil, a imagem lá fica muito melhor E pelo menos eu acho, eu vejo a diferença da imagem, na qualidade da imagem lá da Twitch Mas enfim, mano, aí é gosto, né, galera, se vocês quiserem me seguir, acompanhem lá as lives Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, que as lives são muito engraçadas Eu costumo fazer quase todo dia aí, de segunda a sexta, muitas horas de live, muitas horas de diversão O Som Matheus perguntou, depois de encerrar a série de Outlast 2, qual jogo de terror você vai trazer pro canal? Eu não tenho outro jogo de terror pra trazer pro canal, sinceramente Se vocês tiverem algum jogo legal, mano, deixem aí nos comentários algum jogo interessante Eu vou assistir o trailer, se eu gostar, eu trago aqui pro canal E a gente vê, mano, porque sinceramente eu não sou muito fã de, sei lá, tem muito terror meio ruim Então, sei lá O Matheus Luan falou aqui Matheus, sua opinião, tipo, opinião de todo mundo é sempre bem-vinda A não ser os caras que, sei lá, falam merda todo dia sem saber, enfim Mas, é o seguinte, mano, é muito fácil pra galera que tá assistindo a este vídeo agora Ou assistindo as gameplays, comentar sobre, ah, faz isso que vai ser sucesso, faz isso que vai ser sucesso Mas não é bem assim, mano, só a galera que tá postando vídeo Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou aqui na plataforma faz uns 3 anos, mais ou menos Se eu não me engano, esse canal tem 2 anos ou 1 ano e pouco E eu tinha mais um outro canal que até reativei agora Postando outras coisas por 1 ano Que era o meu primeiro canal Então, eu conheço o YouTube Eu sei que o YouTube, ele está completamente horrível Tipo, horrível, horrível, ruim e tristemente horrível, mano Mas, pra galera que assiste, isso eles acham que, ah, o seu canal é ruim Seu canal não faz diferença e tudo mais Pra galera que tá assistindo Então, enfim, mano, não tem como eu trazer uma série Que eu sei que não vai ser tanto sucesso Eu vou trazer algo que eu acho que é legal Que eu gosto de jogar, como eu já falei pra vocês E se algum dia eu tiver afim de jogar algum jogo das antigas E eu achar que é interessante trazer pro canal Eu vou trazer, senão eu vou fazer ele só em live, mano Tanto é que uma coisa que eu quero até falar pra vocês É muito, é só vocês pensarem, mano Uma coisa que eu posso dar de exemplo A televisão, mano A televisão, ela não fica somente naquilo Tipo assim, uma novela Uma novela quando faz sucesso Eles não ficam com aquela novela 30 anos, mano Ele tem o começo, o meio e o fim A vida sempre vai ter um começo, o meio e o fim, mano Então, infelizmente, às vezes Você posta alguma coisa, dá certo por um tempo Depois ela não dá mais Você troca Ou então você perde a vontade Enfim Então é a mesma coisa que acontece, velho Você posta um negócio, o negócio deu certo Você continua Depois você desanima Para de postar um pouquinho E assim vai a vida O Pablo Soares perguntou Vini, como você vê seu futuro no YouTube? Manda salve Mano, meu futuro, sinceramente, eu não vejo muito no YouTube Cara, eu não sei se o YouTube vai continuar por muito tempo A ser uma plataforma de gamers Para gamers, enfim Porque o YouTube, ultimamente, tá indo assim, ó Tá caindo muito Não só o meu canal, mas muitos outros canais Tanto é que uma coisa que eu até vi no Twitter esses tempos E parei para pensar, realmente Foi que tinha um comentário lá que é assim Quanto tempo vocês não veem uma gameplay Sei lá, no em alta, mano Faz, tipo, muito tempo que eu não vejo um vídeo de gameplay no em alta Tipo, gameplay, gameplay mesmo, mano Então, aí você já vê que o YouTube tá meio que dando aquelas pinceladas Para devagarzinho você ir minando plataforma gamer Tanto é que a maioria dos YouTubers gamers Eles estão tudo fazendo live lá na Twitch Porque lá é uma plataforma realmente voltada para gamers Mas respondendo a sua pergunta, Pablo Eu não sou muito de ficar pensando Ah, o que que eu vou fazer O que que vai, o que que vai dar certo O que que vai acontecer Eu só, eu só simplesmente faço E é nóis, mano O Cadu perguntou Você estu... Não, na verdade ele não perguntou Ele fez uma afirmação Você estudar Ou parou em que série Eu estudar até me formar O Gothic Med perguntou Vini, qual o jogo que você mais gosta de jogar Quando você tá fazendo as lives E também dos vídeos que você posta E você também ainda irá postar Don't Starve Foi mal não se inscrever direito Mas tá certo sim, cara É isso mesmo Don't Starve realmente eu parei, mano Eu comecei aí Tava até legal jogando com as meninas Só que eu parei Eu vou ver se eu consigo voltar com elas Ou com a Cintia Ou sei lá Ou sozinho mesmo Eu acho que eu consigo voltar sim E na live não tem muito Tipo um jogo fixo, mano Eu costumo jogar o que eu curto Então vamos supor Às vezes eu tô mais no pique de Rainbow Às vezes eu tô no pique de Barrel Grounds Clash Sei lá Cuphead Então eu costumo variar bastante Nas lives Vini, você já pensou em trazer Algum outro jogo pro canal? Ó, Jabes Não sei, querido Eu acho que eu vou ficar só em Clash mesmo Cara, eu acho que só em Clash mesmo Tá top mesmo Bom, galera Então isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, se vocês gostaram Por favor, não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal Lembrando, se você quiser fazer perguntas Deixa aí nos comentários Com a hashtag VGamesResponde Demorou? É nóis, galera Obrigadão pelas perguntas E é isso aí É nóis VGamesResponde Legenda Adriana Zanotto